Decreto 2.479 de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 190 e quando convier, o Estado cancelará, em qualquer época, a atribuição da indenização de despesas de transporte, cuja concessão não gerará qualquer direito à continuidade da respectiva percepção. Artigo 191 é vedado o uso de viatura oficial, por quem já seja portador de autorização para utilização de veículo particular a serviço do Estado. Parágrafo único à infração do disposto neste artigo sujeita ao funcionário as penalidades cabíveis, cancelando-se, ainda, a autorização concedida em seu favor. Artigo 192 ao receber a autorização para utilização de viatura própria em serviço, o usuário assinará, na Superintendência de Transportes Oficiais, o competente, termo de compromisso, submetendo-se aos preceitos regulamentares da matéria. Seção 5ª. Das Diárias. Artigo 193 ao funcionário que se deslocar, temporariamente, em objeto de serviço, da localidade onde estiver sediada sua unidade administrativa, conceder-se-á, além de transporte, diária, a título de compensação das despesas de alimentação e pousada ou somente de alimentação. Parágrafo único à vantagem de que trata este artigo poderá também ser concedida ao servidor contratado, no exercício de função gratificada, bem como ao estagiário. Artigo 194 será concedida diária, inciso I, de alimentação e pousada, nos deslocamentos superiores a 100 km de distância da sede, desde que o pernoite se realize por exigência do serviço. Inciso II, de alimentação, nos deslocamentos inferiores a 100 km e superiores a 50 km de distância da sede. Inciso III. Em qualquer caso, a Línea A é de alimentação e pousada, quando o afastamento da sede exceder de 18 horas. A Línea B, de alimentação, quando o afastamento for inferior a 18 e superior a 8 horas. Artigo 195 O valor da diária resultará da incidência de percentuais sobre o valor básico da UFERJ, atendida à tabela que for expedida por ato do governador, observados, em sua elaboração, a natureza, o local, as condições do serviço e o vencimento do funcionário. Artigo 196 não se concederá diária, inciso I, durante o período de trânsito, inciso II, quando o deslocamento se constituir em exigência permanente do exercício do cargo ou da função, inciso III, quando o município para o qual se deslocar o funcionário seja contigual da sua sede, constituindo-se, em relação a este, em unidade urbana e apresentando facilidade de transporte, ressalvadas as hipóteses do inciso III do artigo 194, inciso IV, quando as despesas do deslocamento correrem por conta de outras entidades subordinadas ou vinculadas à administração pública. Artigo 197 Ao regressar à sede, o funcionário restituirá, dentro do prazo de 48 horas, as importâncias recebidas em excesso. Parágrafo único O descumprimento do disposto neste artigo ocasionará o desconto em folha das importâncias recebidas em excesso pelo funcionário, sem prejuízo das sanções disciplinares aplicáveis à espécie. Artigo 198 A concessão indevida de diária sujeitará a autoridade que as conceder a reposição de importância correspondente, aplicando-se-lhe, e ao funcionário que as receber, as combinações estatutárias pertinentes. Capítulo VI Do direito de petição Artigo 199 É assegurado ao funcionário o direito de petição em toda a sua amplitude, assim como o de representar. Artigo 200 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidí-lo e encaminhado por intermédio daquela a quem estiver imediatamente subordinado o requerente. Parágrafo I O erro na indicação da autoridade não prejudicará a parte, devendo o processo ser encaminhado, por quem o detiver, a autoridade competente. Parágrafo II Do requerimento constará 1 O nome, cargo, matrícula, unidade administrativa em que é lotado o funcionário e sua residência. 2 Os fundamentos de fato e de direito da pretensão. 3 O pedido, formulado com clareza. Parágrafo III Não será recebido, e se o for, não será despachado, sem a prévia satisfação da exigência, o requerimento que não contiver as indicações do item 1 do parágrafo anterior. Parágrafo IV O requerimento será instruído com os documentos necessários, facultando-se ao funcionário, mediante petição fundamentada, a respectiva anexação no curso do processo. Parágrafo V Os documentos poderão ser apresentados por cópia, fotocópia, xerocópia ou reprodução permanente por processo análogo, autenticada em cartório ou conferida na apresentação pelo servidor que a receber. Parágrafo VI Excetuam-se da disposição de que trata o parágrafo precedente a certidões de tempo de serviço, que serão apresentadas sempre em seus originais, e outros documentos que assim sejam exigidos pela administração. Parágrafo VII Nenhum documento será devolvido sem que dele fique, no processo, cópia ou reprodução autenticada pela repartição.